Acelerar mudanças, mixar linguagens, deletar fronteiras, transformar realidades, porque o futuro é hoje, é arte, ciência e tecnologia abrindo multi possibilidades. Oi Futuro, em todas as regiões do país, apoiando projetos que encontram você e milhões de brasileiros. A gente conecta, transforma e transcende. Oi, junto é bem melhor. Já imaginou como o mundo seria sem filmes, desenhos e séries? O BNDES faz a diferença para tirar do papel as produções audiovisuais brasileiras, levando essas produções do Brasil para o mundo e conquistando prêmios internacionais. E além disso, o BNDES investe em salas de cinema por todo o país, fazendo com que todo mundo possa sentir de perto a magia do cinema. BNDES. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. A DAO, líder mundial da indústria química, apoia ações de cidadania corporativa com o compromisso de avançar o progresso humano. Essas ações são baseadas em três pilares. Soluções para a força de trabalho, soluções de negócios e soluções para a comunidade. As ações dentro do pilar de soluções para a força de trabalho visam capacitar educadores e aumentar o interesse dos estudantes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Trabalhando iniciativa STEM, a DAO colabora para construir a força de trabalho do amanhã. Boa tarde, pessoal. Dando sequência aos painéis do Big Festival 2018, que é o maior festival de games independentes da América Latina. Antes de eu começar, eu queria lembrar que vocês podem baixar o aplicativo do Big Festival, mandar as perguntas, só entrar no dia, na palestra, manda que a gente lê ao final. E agora o tema vai ser o futuro da economia criativa e quais tendências e convergências dos setores audiovisual, games, editorial e música. Eles vão debater aqui, então vou chamar ao palco para falar desse tema. E para mediar, o Gustavo Steinberg. Palmas para eles. Só lembrando, então, que quem precisa... Perdão. Devemos a substituição, então. Perdão. A Fernanda Garcia vai falar aqui, eu peço desculpas pela indelicadeza. Palmas para ela. Só reforçar, então, que vocês podem mandar perguntas pelo aplicativo do Big Festival e a gente traz aqui ao final da palestra. Obrigado, gente. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou Gustavo, diretor do Big Festival. É um prazer para mim estar aqui nesse painel com todas as associações, representantes das associações das várias áreas do audiovisual. O Big Festival está na sua sexta edição e, esse ano, finalmente, a gente está sentindo o peso da chegada das empresas das outras áreas dentro da área de games para fazer negócios, para entender como funciona o desenvolvimento de games e, principalmente, para ampliar as possibilidades de realização do audiovisual. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso, quais são as perspectivas do ponto de vista das várias áreas. E aí eu vou passar a palavra para cada um aqui no painel falar um pouquinho sobre sua própria área. Eu sugiro que a gente faça em ordem, assim, né? E depois a gente conversa um pouquinho mais no final. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro. Vou contar um pouquinho o que é a Câmara Brasileira do Livro, que eu acho que isso ajuda bastante depois para o debate que a gente vai fazer aqui. A Câmara é uma associação civil que representa toda a cadeia produtiva do livro. Nós somos compostos por editores, distribuidores, livreiros, alguns agentes, alguns autores. E temos uma missão de desenvolver esse mercado, essa cadeia como um todo, e ampliar o número de leitores no Brasil. A gente realiza a Bienal do Livro de São Paulo, que esse ano é de 3 a 12 de agosto, no pavilhão de exposições do AEMBI. Um evento grande, bem conhecido, um evento multicultural. Então a gente já tem essa pegada de trocar várias coisas na própria Bienal. Acontecem vários eventos que envolvem outros setores. A gente faz o prêmio Jabuti também, que é um prêmio muito conhecido da literatura brasileira. e uma série de ações, ações de internacionalização, de pessoal do Brazilian Publishers aqui, que é o nosso projeto, Luiz Álvaro e a Fernanda, que tocam isso. Então a gente tem uma atuação muito forte, em termos setoriais, como setor de publicações, e que temos uma conversa com outros setores em especial no projeto Brazilian Publishers e nos nossos eventos. Para contar um pouco do mercado, o mercado editorial é um mercado bastante antigo, que começou de uma forma muito tradicional, então as editoras muito consolidadas, que têm um formato muito tradicional, uma forma de trabalhar ainda muito tradicional. Mas o que a gente observa é uma mudança, a gente está em um período de modernização do setor, do surgimento de novos players, com uma pegada um pouco diferente, tratando o livro de uma forma mais ampla, explorando ele no formato digital, no formato de audiolivro, os modelos de negócios também estão surgindo coisas interessantes, embora essencialmente tenha um formato mais tradicional esse setor. O livro, eu acho que como produto, como um objeto, ele já é um objeto que facilita muito essa convergência que a gente quer discutir aqui hoje. A gente brinca, costuma lá falar na CBL, que livro vira tudo e tudo vira livro. Então, eu acho que é um setor que pode cooperar e pode trabalhar alinhado com muitas coisas. E aí eu fiz uma colinha aqui para falar um pouco dos desafios que eu estou enxergando nesse primeiro momento. Bom, a gente está vivendo num momento que o comportamento das pessoas mudou muito. Isso já vem acontecendo há alguns anos, mas acho que talvez seja muito evidente agora a forma como nós nos relacionamos com os serviços, com a cultura, com a informação, como a gente se comunica, como a gente almoça, como a gente janta. Tudo é muito conectado e muito interligado. Então, isso é um reflexo. E aí vem o próprio público, o próprio consumidor, o próprio leitor, no caso do livro. Vem uma cobrança para que a gente, como setores, trabalhamos de forma mais conectada e mais inteirada. Eu acho isso muito bom, no final das contas. Embora seja um desafio, eu acho que gera muitas oportunidades para nós. Deixa eu abrir aqui. Mas também os desafios e as oportunidades estão muito juntas, na minha opinião. Acho que o primeiro desafio é a forma como a gente trata produtos e processos em cada setor. Cada um tem uma forma diferente de trabalhar e que vai ter que evoluir, que a gente vai ter que pensar em novas formas para desenvolver produtos e processos que possam ser oferecidos e que a gente possa ser mais eficiente para entregar isso de forma mais convergente. Um outro ponto que eu acho que faz sentido, a inovação nos produtos, claro, eles vão ter que ser pensados de uma forma mais diferente, mais conectada entre os setores. Consequência disso é a distribuição. A distribuição passa a ser um outro ponto de atenção para esses produtos mais conectados que a gente tem que trabalhar. Como é que a gente vê isso? A ação multissetorial, em termos de associações e de organizações, ela passa a ser fundamental. Porque como é que a gente faz essa articulação de todos esses setores, pensa junto no modelo, vai conversar sobre os desafios que teremos que enfrentar juntos, articulação até junto aos próprios poderes públicos, como é que a gente vai cobrar ações ou mesmo incentivos para que a gente consiga trabalhar de forma mais articulada. Ai, gente, peraí. Sumiu de novo. E eu acho que a nossa missão aqui é sermos conectores disso. Eu terminaria, vou ser bem rápida aqui, falando assim, que a gente tem que pensar e imaginar esse futuro que a gente quer criar, conectado, e trabalhar para isso acontecer juntos. Eu acho que talvez hoje seja a nossa maior missão aqui em discussão. É um bom exemplo, só que antes de passar a palavra para o Eduardo, a gente planejou, já desde o ano passado, uma atividade aqui no Big Fashion, que é o Pitch the Book, que tudo começa na história. Então, a gente está tendo sessões em que autores selecionados, eles fazem um pitch de seus livros para que eles se tornem ou jogos, ou filmes, ou séries de TV para uma plateia de empresários de cada uma dessas áreas. Então, isso é um primeiro passo da interconexão. A gente tem essa visão também, que o setor do livro tem esse papel de ser um indutor aí disso, dessas coisas. Legal, obrigado. Então, o Eduardo agora, representando a APRO. Olá, boa tarde. Bom, sou o Eduardo Tibiriçá, sou sócio-gestor da Bossa Nova, atuamos no mercado de publicidade e entretenimento, mas hoje aqui estou falando em nome da APRO. Então, eu vou botar alguns inputs e algumas visões que a gente tem sobre o mercado publicitário. Para a gente não ser repetitivo também, porque é que temos representantes de todos os setores, está certo? Bem, eu gostaria de dizer que essa iniciativa é muito bacana, porque hoje cada vez mais o mundo está complexo e a gente precisa entender que a gente conecta os consumidores de uma maneira única, que é contando boas histórias e criando relevância para eles ao longo da sua jornada. E cada vez mais a multiplicação das narrativas é o que vai fazer você ter uma história relevante. Não apenas uma história contada no audiovisual ou dentro de um game ou dentro de qualquer outro, de um livro. Eu acho que a soma de tudo isso é o que vai fazer uma força de uma marca e uma marca também poder se conectar de maneira relevante no público consumidor. Então, isso aqui é muito bacana. Queria agradecer o convite de participar. Primeira iniciativa que eu vejo de todos os setores juntos. Muito legal. Bom, sobre o ponto de vista do mercado publicitário, criar um cenário aqui, uma visão, a gente tem dois cenários. O de curto prazo, que eu diria que é caótico. E ele é caótico por dois motivos. Primeiro, pela crise que o Brasil passa, e isso vem de... Mas ele é muito mais caótico porque a gente está se reconstituindo inteirinha, todo o ecossistema. Porque ele foi desenhado sobre um ponto de vista de comunicação publicitária tradicional. E hoje, com a questão do conteúdo cada vez mais relevante, as marcas também entenderam que ela tem que dar de uma maneira muito mais... De maneira mais relevante, usando das narrativas do entretenimento a serviço da sua comunicação estratégica. Então, isso vem causando, dentro das agências, um problema muito sério, que é como entregar isso. Essas narrativas. Esses projetos estruturados. Porque todo o mindset criativo e estratégico de entrega, ela está voltada para o modelo linear, onde a gente tem a propaganda do 30 segundos, famoso, desenhado sobre uma lógica de raciocínio. E aí, como que a gente vai invadir esse ecossistema dentro de uma agência? Que é o território do entretenimento. Onde, em vez de eu vender, ter o protagonismo da história sendo feito pelo produto ou pelo serviço da marca, a gente tem o consumidor como centro, como foco. E aí, a gente tem que tocar primeiro o coração e a mente, para depois fazer a venda do produto ou do serviço e do valor que a marca realmente gera. Então, isso é uma coisa que dentro das agências está sendo muito sério. e nós, produtoras, vemos aí a grande oportunidade. Já que a gente, nós somos preparados com o processo criativo de outras narrativas que, baseadas em que é o entretenimento puro, mas quando a gente tem um briefing de uma agência ou de uma marca, isso pode ser muito rico para a gente pensar numa história, numa ideia, numa história que realmente entregue os QPIs que a marca busca da mesma forma que ela busca numa história de 30 segundos. E a relevância aí, nossa, perto desse ecossistema do mercado publicitário, que é a força do investimento, somos nós que vamos ser os protagonistas, as produtoras de conteúdo de fato. Porque é junto com a agência que a gente vai ter poder produzir. Então, isso para a gente, a médio prazo, transforma o caótico num potencial muito grande. Só que isso é mais complexo. A gente precisa começar a entender também que para você multiplicar narrativas e entender o universo do mundo digital, nós precisamos entender das outras narrativas, que não apenas do audiovisual. Então, a gente precisa entender daí do porquê que existe um game, como ele é estruturado num game, como que a gente se conecta de uma maneira relevante, quando a gente está criando uma narrativa de game. E isso amplia o papel de uma produtora. Ela precisa entender que ela precisa internar dentro dela novas competências, novas inteligências para poder pensar de uma maneira mais holística. Então, isso é muito legal para a gente, porque a visão de médio prazo, eu diria que a gente foi chamado para sentar na mesma mesa onde uma agência está sentada, uma marca está sentada e onde tem uma grande força do investimento. Mas nós temos desafios. Os desafios não são só esses, mas essa cultura de agência, de como que ela precisa entender desenvolver projetos mais estruturados de brand content. É como que você cria uma narrativa que tenha sentido para você tocar e engajar uma audiência. Porque a cultura dentro de uma agência é a compra da mídia, não é a construção da audiência, que é construir uma comunidade engajada muitas vezes por propósito e não pela mensagem. Então é isso que a gente tem esse desafio de juntos com as agências achar um modelo de integração e que para mim o modelo que eu acho é a única forma é pegar as inteligências de uma agência, as inteligências de uma produtora e lá em cima quando tiver um briefing do mesmo anunciante nós saímos juntos para pensar que ideia. Essa ideia não tem que ser, ela tem que ter um poder de poder se conectar de uma forma do conteúdo e não da mensagem publicitária, que é muito diferente. Então acho que isso é uma coisa de um poder para a gente que a gente tem que realmente dividir isso com as agências. Só que ela empaca num outro problema, que o modelo de remuneração de uma agência hoje está baseada justamente na compra da mídia e não na produção de conteúdo. Então como você vai chegar para uma agência que tem o seu modelo de remunerização, monetização daquilo que ela entrega ao anunciante a compra da mídia e não a produção de conteúdo? E ela esbarra no próprio anunciante, porque hoje ele exige a produção de projetos de brand content, de conteúdo e de maneira para invadir o mundo digital, mas ao mesmo tempo o investimento que ele faz para você desenvolver esses projetos é extremamente limitante, porque o valor para ele ainda não está percebido dentro da estratégia de comunicação de entrega de QPIs dele. Então você vê que é o anunciante querendo cada vez mais produzir projetos de conteúdo, ao mesmo tempo ele não dá o valor que você consome na produção de conteúdo, porque a fórmula dele está baseada em compra de mídia e não em construção de audiência. Então é uma coisa só sentando junto, isso é um trabalho que a APRO vem fazendo também, junto às associações de agências de publicidade, os anunciantes, para mostrar que a gente precisa reconstruir esse ecossistema. Porque da forma como está estruturado esse ecossistema, ele não se perpetua mais no tempo. A gente não tem que entender qual o papel de cada player que está nessa cadeia para que a gente realmente possa ter essa relevância que está sendo demandada o tempo inteiro ali na frente. Então isso é uma coisa que a gente tem, tem outros problemas que é de regulação, que é uma coisa que também a APRO está liderando isso junto às instituições, e aí todos aqui estão dentro disso, porque o disto não está regulamentado ainda, então quando você não está regulamentado, você não tem um fomento e uma visão estratégica muito bem definida por parte do anunciante, que é quem investe, por parte dos empreendedores, então tudo isso acho que precisa vir junto com isso. Em síntese, acho que a gente tem uma visão de futuro muito promissora para quem é criador e produtor de conteúdo, gente, acho que quem está nesse ecossistema, seja ele na narrativa de game, seja ele no audiovisual, é muito promissor, mas a gente tem que mudar esse ecossistema, reconstruindo um novo ecossistema autossustentável, onde nós somos protagonistas talvez desse novo cenário, e não fornecedores, prestadores de serviços apenas, nós precisamos ser parceiros mais hoje e saber poder participar desde o início de uma conversa junto aos anunciantes. Acho que para só debater um pouquinho mais para frente, esses são os problemas que a gente encontra aí no audiovisual do mercado publicitário. Legal, obrigado. Vou passar a palavra agora para o João Daniel, presidente do CISP. Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu sou cineasta, acabei de chegar correndo de uma filmagem, que eu estava dirigindo uma série, para estar aqui presente com vocês, mas estou aqui com, quer dizer, eu tenho minha produtora, que é a Mixer Films, mas eu estou aqui com o boné do CISP, do qual eu sou o presidente, que é o Sindicato da Indústria do Audiovisual de São Paulo. Eu acho que nós estamos aqui com esse evento, eu acho bastante importante, porque nós estamos falando de uma maior integração de várias formas, de gêneros e plataformas, de comunicação e de entretenimento. E no Brasil, nós estamos muito, muito ainda, digamos, pré-históricos nesse terreno. Quando eu falo nesse terreno, a gente está começando a fazer muito bem os vários segmentos, como uma série de televisão, a minha produtora, por exemplo, tem o roteiristas próprios, desenvolvemos roteiros, premiados e não sei o quê, outras produtoras contratam freelancers e o mercado todo se auto-alimenta de uma maneira muito produtiva, com resultados muito significativos, seja para, e a mesma coisa dos games, o desenvolvimento dos games no Brasil está também evoluindo bastante. Mas cada um está mais ou menos na sua tribo, parece que está todo mundo desconectado ainda, enquanto as oportunidades são imensas. Quer dizer, o que eu acho que é o grande desafio que a gente tem aqui é aproveitar as oportunidades, porque são, às vezes existem, às vezes não, certamente, na maioria das vezes, existem temas sensacionais para se desenvolver um trabalho absolutamente integrado entre os vários setores e a forma de entretenimento e comunicação e que, na verdade, no final, não acontece isso. Seja também um pouco como o Eduardo falou, uma parte de anunciantes desconectado ainda, não conseguindo entender as oportunidades que estão surgindo e ele não consegue conectar com outro mundo que não seja aquele convencional que ele se sente mais confortável em usar, que é a mídia tradicional, que é a forma de comunicação convencional e da mesma forma que os canais de televisão do mesmo jeito, as plataformas de comunicação e de OTT e assim vai, a internet, a YouTube e tal. Então, você está vendo lá fora várias coisas acontecendo muito importantes em players como no YouTube e Google de forma muito agressiva e muito forte. Enquanto aqui, às vezes você tem agora mesmo, eu vou dar um exemplo. Eu estou desenvolvendo, acabo de desenvolver uma obra que eu vou fazer muito, muito em breve em conexão com um player importante. E é uma obra que fala de um super-herói. Só para dar uma dica. É um super-herói. E é live action, ao vivo. E é uma obra que pede, quase ela está implorando a obra, para que sejam feitos, seja feito um game, seja feito uma forma de comunicação curta para a internet, mais o, obviamente, a série e mais o... Então, você tem todas as possibilidades de uso destes personagens e deste personagem de uma maneira muito mais dinâmica e aproveitar todo o potencial que ele tem, isso sem falar de produtos derivados, que é meio óbvio, como faz desde Guerra nas Estrelas. George Lucas praticamente só fez uma obra na vida dele, praticamente foi Guerra nas Estrelas e foi o que foi. Quer dizer, em todas as suas... O uso de todas as formas, tanto de games quanto de produtos derivados, enfim. Então, a marca acabou ele vendendo a produtora dele por alguns bilhões de dólares. Então, as oportunidades existem muito fortes. No Brasil, ainda é muito tímida, eu acho que é o momento que todas as áreas inteligentes que pensam em criação, desenvolvimento de conteúdo, realização, produção e tal, começam a pensar mais integrados desde o começo. Isso seria o ideal, não ficar esperando terminar para depois pensar será que isso daria um game? Bom, o game já não vai ficar muito bom se for aproveitar o lançamento. Será que isso daria um conteúdo de três minutos inteligente para utilizar uma plataforma de internet ou de celular? Enfim, você tem tantas oportunidades hoje e eu acho que ainda falta muito a gente trilhar e lutar por isso. Eu acho que falta um esclarecimento maior, trazer as diversas áreas para sentarem mais juntos, começar a pensar de uma maneira mais coletiva e não perder as oportunidades. Eu acho que as oportunidades estão aí, quicando, quicando e a gente não está conseguindo chutar para o gol, aproveitando a Copa do Mundo, ninguém está chutando para o gol. Acho que era isso por enquanto. Legal, obrigado. Passar agora a palavra para o Mauro da Bravi. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui no Big, aqui nessa gostosa confusão que é o Big aqui com tanta com tanta efervescência aqui, tanta gente, a garotada participando aqui como nunca. Bom, eu represento aqui a Bravi, que é a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão na sua origem, mas ela, a mudança do nome de trabalho de ABPI TV para a Bravi é porque não se produz só para a televisão, se produz audiovisual, né? E o projeto, o nosso projeto, representando também o nosso projeto setorial com a Apex Brasil, que é o Brazilian Content, que também mudou de nome de trabalho para exatamente contemplar esse universo audiovisual. E, represento também o R2C, que tem a sua marca ali no painel do Big, uma evolução do Rio Content exatamente para dar conta dessas outras áreas da economia criativa que nós estamos aqui, assim como o Big, que promove essa integração entre as áreas, o R2C é uma evolução já de forma mais integrada exatamente para, nesse primeiro momento, contemplar música, inovação e games, enfim, mas eu acho que é espaço ainda para caminhar. Eu queria um pouco além do que eles já disseram aqui, que é o que nos une, e o que permite que as nossas distâncias fiquem cada vez menores, que são as narrativas, são as histórias. Então, todos nós aqui estamos falando disso, de narrativas e histórias. Essas distâncias no audiovisual já diminuíram, o que é cinema e televisão, até por força da tecnologia, a gente hoje acha que tudo é cinema, tudo é audiovisual, porque tudo, até as câmeras, os instrumentos de gravação e edição já são os mesmos, então, estamos muito próximos, o que, os games são excelentes narrativas, a música deixou de ser incidental e tem um papel importante nessa trajetória, como sempre, não se imagina uma obra audiovisual sem música, as histórias têm origem lá nos seus escritores, roteiristas, então, todos nós estamos falando da mesma coisa. Mas eu queria uma provocação um pouquinho além, que acho que já é um sonho antigo e que a PECS cada vez está tentando dar conta da economia criativa, já experimentando isso no salto Baisalto nos Estados Unidos e que os Estados Unidos já fazem essa trajetória há muito tempo, que é pelo audiovisual, ele leva toda a cultura, o jeito de viver dos norte-americanos, isso não é novidade, há centenas de anos já faz isso através do seu cinema e que eu acho que a gente, além de nós mesmos, eu acho que a gente tinha que conseguir levar, e a gente ainda não conseguiu porque precisa fazer isso de forma estruturada, não incidental, que é levar o design brasileiro, que é levar a moda brasileira, levar o café, levar o seguinte, de forma estruturante, através do audiovisual brasileiro que hoje navega cada vez mais e vai ser cada vez mais através das plataformas globais, levar os nossos produtos, não só, Eduardo, pela presença das marcas, mas levar o produto de forma cultural, levar o Brasil junto nas nossas obras. Isso precisa ser feito de forma estruturada, integrada, pensada, enfim, mas eu acho que é um caminho natural, a gente não estaria inventando a roda, mas até hoje a gente não conseguiu levar o Brasil, levar os seus produtos, levar a nossa cultura de forma mesmo integrada através do audiovisual. Acho que esse é um caminho que vai além de nós que estamos aqui, mas vai no caminho da economia criativa primeiro, eu acho que é um caminho que eu acho que junto com a Apex a gente pode, com a inteligência da agência, perseguir. Essa é uma provocação para a gente pensar. Obrigado. Legal, obrigado. Passar agora para o Flávio, representando a BMA. Exatamente. Meu nome é Flávio de Abreu, tenho uma agência de música que se chama Scooby-Doo Music, a gente trabalha com agenciamento de artistas, também sou monselo discográfico, mas, como a maioria aqui, eu estou representando a associação, que é a BMA, que tem o projeto setorial da música da Apex. Então, como a gente, sendo o último aqui, bom, o penúltimo aqui a falar, a gente consegue ver essas convergências muito claramente. No caso da música, ela é bem óbvia, ninguém consegue imaginar seja um filme ou uma obra audiovisual, publicidade, e os videogames sem a música. São emblemáticos os casos de música e no videogame para ambos os lados, onde o videogame desperta a música e, ao mesmo tempo, onde a música contribui para o sucesso do videogame. Um exemplo básico agora é você, a gente pensar na música do Tetris, que é ligada à Rússia, o que ela está sendo executada nesse momento. Então, é uma música que ela tem todo um poder por causa de um videogame. E a gente tem uma série de exemplos disso, com, claro, que os games têm muitas trilhas originais, mas tem muita música que é licenciada, então a gente coloca essas músicas nos videogames, é um trabalho importante que tem sido feito e são vários sucessos. No FIFA, por exemplo, a cada edição tem músicas que chegam a mudar a carreira de um artista em termos de shows internacionais, simplesmente porque quem joga o videogame acaba ficando ligado naquela música. as pessoas associam o momento de jogar videogame com uma música de um artista ou de outro. Na BMA, especificamente, a gente promove algumas ações que se integram muito bem nessa convergência que a gente está falando. Algumas delas nem tanto, mas algumas com certeza. Existe um projeto que a gente faz dentro da BMA que é ligado ao apoio a showcases e a turnês internacionais. Então, um artista que quer tocar fora do Brasil demonstrando a maturidade necessária, ele pode se apresentar em palcos renomados de modo a impulsionar a sua carreira fora do Brasil. Especificamente, existe um outro projeto chamado Comprador e Imagem onde a BMA traz compradores e jornalistas estrangeiros de modo que eles saiam do Brasil justamente com isso, como o próprio nome diz. Comprador, ou seja, comprando projetos, produtos, serviços e imagem mais por parte dos jornalistas que vão levar uma imagem do Brasil ligada à música, uma imagem positiva, a gente sabe a capacidade e a potência da nossa música. Apesar de a gente saber dessa potência, em termos econômicos, a gente está muito abaixo do que poderia. com um mercado de 500 milhões de dólares, a gente tem um mercado que é a metade da Itália, por exemplo, no mercado musical. Então, economicamente, em termos de PIB, somos parecidos, mas a população nem se compara entre o Brasil e a Itália, que é um exemplo apenas. A Holanda, a França, muitos países com população muito menor têm um mercado musical muito maior do que o brasileiro. E a função da BMA com o apoio da Apex é justamente isso, impulsionar e turbinar esse potencial que a gente sabe que ele existe. A música brasileira, onde ela vai, ela agrada, ela abre portas. Então, a gente tem, através dessa convergência, um potencial de expansão para todo mundo enorme. Realmente, às vezes, falta a gente conversar um pouquinho. Vale notar também que, com o apoio da Apex, a gente trouxe aqui para o Big Festival, são dois music supervisors. Então, tem o Duncan Smith da Playstation que veio aqui, que está a convite da BMA. E também a Samantha Schilling que é music supervisor nos Estados Unidos. E, exatamente, como um exemplo desse projeto que a gente tem feito. Acho que é isso. Legal, obrigado. Agora, por último, passar a palavra para o Sandro, que é o presidente da Abra Games. Ele está sem microfone. Boa tarde, todo mundo. Em primeiro lugar, peço desculpas pelo pequeno atraso, os compromissos se acumularam aqui. Eu sou o Sandro Manfredini, eu represento a Abra Games, Associação Brasileira Desenvolvedores de Games. É muito bom ter essa conversa aqui no Big. E, Gustavo, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Acho que isso vai bem além do que está acontecendo nesse bate-papo. Mas acho que tem vários outros painéis paralelos que visam incentivar essa visão cross-plataforma e cross-media. A gente teve aí também painéis ligados bem à parte de games de narrativa, que é o que estava se falando um pouco aqui. Mas é óbvio que esses desafios de trabalhar juntos é bastante difícil porque também os times de cada indústria são completamente diferentes. A gente estava falando aqui de advertising, etc. Como empresário, inclusive, a minha empresa já teve uma fase muito grande de desenvolvimento de advergames. Então, há momentos em que a tecnologia permite às vezes cruzar mais e às vezes menos. Então, todos nós aqui dentro dos nossos setores também temos nossos próprios desafios que são muito parecidos em termos de regulação, em termos de como competir internacionalmente, etc. Especialmente no mercado de games onde a gente já nasce tendo plataformas globais à nossa disposição, seja App Store, Google Play, etc. Desde o momento 1 que a gente está pensando num jogo, num projeto, a gente está pensando como é que a gente vai conseguir visibilidade global. Porque a gente tem um bom potencial no mercado brasileiro, mas muitas vezes a gente precisa de muito mais para tornar um projeto financeiramente viável no mundo de games. Então, acho normal que isso demore um pouquinho mesmo porque estamos botando a máscara de oxigênio primeiro na gente e depois nessa parceria que a gente também pode fazer. Falando um pouquinho só mais especificamente de games, um pouquinho de desafios que a gente tem, hoje os ciclos de desenvolvimento de games estão cada vez mais longos para a gente ter um projeto realmente representativo no mundo global. Pequenos projetos têm os seus nichos, mas têm mais dificuldade de se tornarem um grande projeto que a gente chama nossa indústria de AAA. Então, esse ciclo muito longo requer investimentos altíssimos. A gente ainda não tem todas as ferramentas que pode ter, mas está lutando para isso. E depois de desenvolver um game, se ele for um bom game, a gente tem um grande desafio do ponto de vista de publicação, que é essa questão da visibilidade global. Como é que a gente vai conseguir que a imprensa de games italiana ou francesa ou chinesa vá conhecer o nosso projeto para dar visibilidade para o usuário final? Enfim, só para falar um pouquinho também do que é a questão das dificuldades do lado de games. Por outro lado, acho que várias iniciativas também já estão sendo feitas para falar do lado bacana e positivo disso. a gente tem visto editais do Ministério da Cultura incentivando os projetos transmídia. A gente tem visto também muito isso na mentalidade da própria Ancine de tentar incentivar isso a acontecer. E do lado tecnológico também acho que vem outras boas oportunidades com o crescimento da parte de realidade virtual e realidade aumentada, onde daqui a pouco a gente pode ter mais projetos transmídia bastante mais imersivos, onde, obviamente, narrativa é papel fundamental e a interação ao mesmo tempo também. Então, já se foi falado, tem bastante oportunidades, mas eu acho que, concretamente, a gente já está fazendo alguns passos. Aqui o Big Festival é certamente uma casa para isso e parabéns ao festival. E acho que a gente vai aos pouquinhos caminhando e achando uma forma de fazer isso acontecer. Legal, obrigado. Eu estou vendo ali que tem cinco minutos, então não sei nem se vai dar para abrir para perguntas. Só para considerações finais, acho que está todo mundo tocando mais ou menos o mesmo assunto, da centralidade da narrativa, eu gostaria de colocar isso talvez de uma outra forma. É narrativa, mas, no fundo, o que a gente está falando é a construção de uma propriedade intelectual e, a partir dessa propriedade intelectual, você aproveitar ao máximo todas as plataformas que você tem. A gente está tentando fazer passos bem claros agora, esse ano aqui no Big, a gente fez uma série de sessões de pitch, tanto de projetos audiovisuais tradicionais, quanto projetos de games, quanto livro que eu falei, apresentando por uma plateia de empresários de diversas áreas para promover o matchmaking, mesmo um casamento entre os vários projetos. Às vezes, a ideia nasce como um filme, mas, claro, eu também sou produtor de cinema, às vezes você está tão enfurnado no desenvolvimento do seu filme que você fala cara, nem deu para parar para pensar no game, mas se você coloca a hora que o projeto está estruturado, a propriedade, você mostra para outras empresas que são empresas que têm uma especialidade, uma especialização em uma área diferente, a outra empresa pode falar pô, não, isso aí é legal, eu posso desenvolver. E eu posso dizer assim, pelas conversas que a gente tem tido aqui no Big Fashion, isso não é um atraso só brasileiro, a gente teve painéis com canadense, americano, francês, está todo mundo nessa situação e a gente teve até empresas francesas e, enfim, internacionais que vieram aqui com propriedades fortíssimas, às vezes até pre-school, coisas que estão vendendo muito no mundo e eles não fizeram game e chegou um monte de estúdio brasileiro e falou, pô, não, eu posso fazer o game desse negócio aí. Ou seja, acho que a gente tem que achar realmente alguns espaços como esse daqui para estabelecer troca e talvez não é uma troca tão difícil, é simplesmente falar, cara, vou fechar com essa empresa aqui para ela desenvolver esse lado. Isso com uma ressalva, isso de um americano falando, aliás, um espanhol falando, que ele já presta muitos serviços, inclusive, para grandes estúdios americanos, do cuidado que tem que se tomar, porque muitas vezes o projeto é o bebê do produtor ou do autor ou do diretor e o cara quer fazer no jogo replicar exatamente o filme e não funciona. Então, de tomar o cuidado de dar essa abertura, essa liberdade criativa, lógico, achar o parceiro correto para fazer isso, para que o produto se torne um produto de fato viável. O Eduardo, ele está desenvolvendo algumas iniciativas nesse sentido, ele está abrindo o caminho no mundo do conteúdo com a turma da Mônica Jovem, tentando fazer uma coisa de... Quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Esse é um projeto que eu acho que exemplifica muito bem o que a gente está falando aqui de maneira individual, mas de maneira que é uma força coletiva. Esse é um case para a gente que é maravilhoso, todo mundo deveria estudar como que uma pessoa criou um universo tão rico com personagens tão fortes e fazendo HQ, que teoricamente não é hoje o formato mais de escala que a gente consegue colocar hoje no mercado, ele ter a força dessa marca e chegar inclusive na indústria de licenciamento vendendo 1,2 bilhões de produtos por ano. Então, você imagina a força dos personagens dessa marca do ponto de vista. E ele nunca ativou nos seus últimos cinco anos narrativas do audiovisual. Olha que coisa impressionante. A gente vê muito lá fora nos estúdios americanos ativando seus personagens, suas marcas através do longa na tela de cinema, através das séries, não é isso? Porque a força do audiovisual ela ganha escala e não através de um gibi. E ele consegue fazer de uma narrativa, da força de uma ideia e de histórias tão bem contadas, de ter 50 anos de histórias explorando o universo do licenciamento, que é onde a gente mais testa se a gente tem uma audiência engajada ou não, para tirar o produto do concorrente da prateleira. Então, esse é um case que a gente viu uma oportunidade de mostrar para ele que talvez a gente conseguisse ampliar a audiência dele, que não através daquele consumidor que faça do consumo do HQ, pudesse também ampliar para um outro, pessoas que não são fãs ainda da Turma da Mônica, tendo uma narrativa no cinema, então a gente vai ter uma entrega de um longa na tela de cinema no meio do ano que vem, é uma trilogia, ou seja, já tem um conceito de franquia do que é o modelo americano, e a gente criou um projeto plataforma de seis anos que vai se perpetuar, que já se iniciou, os personagens já estão nas redes sociais, já tem cada um o seu aplicativo dentro do seu perfil, para poder ter mais um canal de comunicação junto à sua audiência, isso gera um hub agregador de conteúdo, e a gente tem ferramentas para poder dar os assets da Turma da Mônica Jovem, para poder criar o seu próprio conteúdo, a própria comunidade criando conteúdo, e isso vira um ciclo eterno, para que a gente faça o quê? Amplia essa audiência, multiplique essa audiência, e a entrega do longa está dentro de uma estratégia que lá na frente a gente faz esse cross de audiência, que já está engajado e correndo junto com a gente, para poder ir para a tela de cinema consumir a obra. Então esse é um modelo que eu acho que a gente também aqui que atua tanto no mercado de entretenimento como publicitário, temos que estar olhando com um olhar muito especial para isso, é possível a gente fazer esse tipo de projeto multiplataforma, multicanal, já, não é amanhã, a gente tem que pensar só com uma coisa, agora, precisamos ter outras inteligências, tem um game dentro dessa plataforma também, que foi criado um personagem que é gamer, então o que é o gamer? Ele vai criar o próprio game dele, então a gente já vai fazer um game da própria turma da Mônica Jovem, onde o protagonista vai ser o Nick, que é o novo personagem que foi criado junto com o Maurício de Souza, então você vê como é rico para a gente explorar como oportunidades, e as marcas entram dentro do ecossistema de uma maneira muito mais relevante, e pôr no muito mais dinheiro de investimento, que não simplesmente por lei do artigo não longa na tela de cinema. Isso é que é bacana de um projeto dele, para que ele ganhe força e a gente mostre como que os produtores, criadores e produtores de conteúdo podem explorar propriedade de uma maneira múltipla, e não simplesmente ficar dependendo da tela de cinema ou de leis de incentivo para colocar uma obra na tela de cinema ou numa televisão. Então acho que esse case para a gente vai ser para o mercado brasileiro uma inspiração de quem, na realidade não tem nada de inovação, porque ele que criou esse ecossistema, o Maurício de Souza, que eu admiro e enfim, mas que a gente pode amplificar com a multiplicação das narrativas. Por que não fazer um longa? Por que não fazer uma série? Por que não fazer um game? Já que você tem um universo tão rico e personagens tão fortes. E ele acreditou nisso e é nisso que a gente está acreditando também. Então acho que isso é bacana para a gente entender qual é o novo papel de uma produtora hoje de entretenimento e que também tem uma visão de viés comercial para como as marcas podem estar conectadas dentro das nossas narrativas, ajudando a rentabilizar e transformar esse projeto mais poderoso. O João ficou com ciúmes aqui, também quer falar um pouquinho? Não, estou brincando, estou brincando. Estou brincando. Você tem um caso legal desse também? Não? Não? Sério? Pode ser. Tá bom. Então tá. Então é isso, gente. Obrigado. Infelizmente acabou o tempo. A gente pode continuar a conversa um pouquinho aqui fora, se vocês quiserem. Valeu, obrigado. Só aí, pessoal. Palmas. Os palestrantes estão aqui, se vocês quiserem conversar ali fora, eles estão no Big. Podem tirar suas dúvidas com eles. Daqui a pouco a gente volta com a programação. Obrigado.